Ei, não pule esse vídeo, eu tenho uma pergunta pra você. Você sente um friozinho na barriga toda vez que pensa no exame da ordem dos advogados? Relaxa! O Grão AB tem tudo o que você precisa pra sua preparação. Professores de altíssimo nível, material atualizado e a melhor plataforma de ensino digital do país. Prepare-se com qualidade para o passo que vai alavancar a sua carreira. Invista no seu futuro e prepare-se com o Grão AB. Inscreva-se agora! Inscreva-se agora!